O trabalho que eu aqui trouxe hoje foi um trabalho que eu comecei a desenvolver no doutoramento e que tenho estado a trabalhar no último ano, e que tem a ver com o medo do mar. Nós temos aquela ideia de que Portugal é um país, é uma nação de marinheiros. Fala-se muito hoje na questão da nossa localização geográfica, da nossa vocação marítima, e isto é transmitido de geração em geração como um motivo de orgulho. Mas isto é essencialmente uma construção historiográfica que vem de finais do século XIX e que tem a ver com a explicação da nossa nacionalidade e da questão da identidade nacional. Tem muito a ver com a historiografia republicana e depois com o aproveitamento do Estado Novo. Em termos de registro histórico, tudo aparece apontar noutro sentido. Eu não vou negar aqui os descobrimentos, como é óbvio. O que eu digo é que se calhar nem todos temos vocação de marinheiros. Há um povoamento muito desigual do nosso litoral. Há zonas que são realmente povoadas, mas são zonas concentradas, são zonas muito específicas. Grande parte do nosso litoral são aquilo que a Alenco Rebem chamou os territórios do vazio. E se olharmos para estes mapas que vão desde o século XIV até o século XIX, nós vemos que há áreas do nosso litoral que estão praticamente despovoadas e que só vêm a ser ocupadas no século XIX com um conjunto de circunstâncias que tem a ver com o desenvolvimento técnico da pesca, com o aparecimento das indústrias da conserva, com o crescimento populacional, que vai permitir a que os mais pescadores se instalem junto ao mar e que obtenham maiores rendimentos. E depois também com o turismo, que é um fenómeno do século XIX. Nessa altura ainda não era turismo, era a vilagiatura marítima. E quais são os pontos que são ocupados? Os tais pontos atrativos são os litorais abrigados, que são essencialmente estuários, lagunas e reentrâncias costeiras. Este mapa que eu aqui tenho assinala aquilo que são as nossas povoações antigas, as tais de tradições marítimas e que estão muitas vezes relacionadas com os descobrimentos ou com a pesca. E todas elas, ou quase todas, se situam em zonas abrigadas. São o Caminha, no Lima, o Porto, no Rio Douro, são todas zonas estuarinas. Ficam suficientemente perto do litoral para usufruir daquilo que é bom, mas suficientemente afastadas dos seus perigos. São pontos com fácil acesso ao mar e que são zonas que se desenvolveram muito do ponto de vista comercial. Já os litorais expostos, os tais que são, sobretudo na nossa costa ocidental, porque o litoral Algarvio é um bocadinho diferente. Os nossos litorais expostos são zonas extremamente perigosas, onde vencer a ressaca, entrar no mar para qualquer embarcação é extremamente perigoso. Não é por acaso que a maior parte dos navios se perdem na barra, porque passar a barra era das partes mais perigosas para qualquer embarcação. O que aparece aqui são os palheiros, os palheiros de mira, os palheiros da tocha, os palheiros de piais, que têm quase sempre correspondente uma provocação no interior. E é aqui que as populações viviam. Os pescadores mudavam, os que se diziam pescadores, e na maior parte eram agricultores, na maior parte do ano, mudavam-se para o litoral para os palheiros. Durante a época da safra, viviam lá durante o véu e depois regressavam ao interior. E são nestas zonas de palheiros que se vão instalar os primeiros banhistas e que vão alugar estes espaços. A sul, a situação não é muito diferente. Há algumas exceções, como por exemplo Peniche e Sagos, mas isso são pontos estratégicos em que no fundo o povoamento é essencialmente militar, porque tem que ser controlado. Sezimbra, de que falámos ontem, também é um ponto diferente, mas sezimbra fica aqui. Não está, está de algo, é as tais reentrâncias que sezimbra fica abrigado, tem condições específicas que lhe permitem ser uma população muito antiga com longas tradições na pesca. Há uns anos atrás, quando eu conheci a Ana Paula Guimarães, conversávamos numa viagem para a Évora, sobre o mar e eu estava-lhe a explicar o que é que estava a fazer, estava a fazer o doutoramento nessa altura e ela disse-me que realmente era muito estranho, que num país em que se dizia, em que se falava tanto da vocação marítima, o litoral não era cantado pela tradição. Havia muita terra e pouco mar. O mar era quase sempre o ganda ausente. Não só era pouco cantado, como pouco visitado. E até ela perguntava, será que os pescadores não comunicam? E isto prende-se com o equívoca da nossa vocação marítima. A meu parte dos pescadores só são, ou durante muito tempo só foram pescadores durante uma época do ano. Durante o resto do tempo eram agricultores ou tinham outro tipo de tarefas. Mas eu fiquei a pensar que isto era muito curioso, porque coincidia com aquilo que eu encontrava no registro histórico, o facto do litoral ser um espaço deserto e pouco ocupado. E por outro lado, eu trabalhei muito, e algumas pessoas pensavam que eu ia hoje falar aqui sobre o turismo, mas não. Eu trabalhei muito a questão do turismo e da velegiatura marítima e a partir do século XIX há muitas descrições do litoral, mas são quase sempre as descrições das elites, dos intelectuais que visitam o litoral. Então, e aqueles que vivem no litoral, mesmo que sejam poucos, não falam? Como é que o litoral é cantado por aqueles que têm os vossos rutos? Só que essas populações não têm escrita. E daí, e também este é o projeto que eu tenho estado a desenvolver no IELT, a tradição pode dar-nos alguns elementos. Que a outro tipo de literatura e que as descrições da publicidade, do Ramalho Nortigão, do Raul Brandão, só para citar aqueles que são do século XIX, não nos podem dar. E então fui à procura, na literatura tradicional, como é que o mar, sobretudo o litoral, são referidos. E então aparece o espaço do maravilhoso. Ontem dizia-se que só havia bruxas quando não havia luz. Durante muito tempo, o litoral é um espaço do maravilhoso. É um espaço de fronteira entre o caos do oceano e a terra, que de alguma forma é controlada. E no litoral tudo pode acontecer. Quem passeia pelo litoral podia facilmente encontrar uma sereia ou um tritão. E há histórias. O Leite de Vosso de Conselhos recolheu algumas destas histórias. Há muitas cantigas com sereias. Há algumas histórias de homens peixes, em Cascais há a noção da boca do inferno, a habitação do diabo ali naquele limbo entre a terra e o mar. Há notícia, e já aparece, eu penso que ainda no período clássico, há notícia de que havia ali um tritão e chega a ir uma comissão falar com o tritão e explicar que ele não pode estar ali, que aquilo é a terra do Império Romano. E que não pode andar a assustar os pescadores, porque eles assim, coitados, não podem sair para o mar e, portanto, Roma não pode cobrar os seus impostos e, portanto, o tritão que se vai embora. E há notícias de que os povos da Benamar tinham a ideia de que a água era sagrada. Há notícias até, bem no século XIX, de que os padres iam benzer a água do mar. Ou então há mesinhas em que a doença, ou aquilo que resta da doença, as cinzas, devem ser atiradas ao mar. Ou porque o mar purifica, ou porque lá longe não há ninguém que possa vir a apanhar aquela doença. Portanto, há esta dualidade do mar. Por um lado é um espaço sagrado, por outro lado é um espaço terra de ninguém. Para lá podem-se atirar as doenças que já não farão mal a ninguém. E depois há o fenómeno dos folhetos de Cordel, que são muito interessantes e que circulavam e que no fundo é o tipo de literatura que aqueles que eram mais pobres e literados tinham acesso, que era lido por alguém e que eram vendidos a preços que eram muito baratos e que falam do monstro ouço-peixe que aparecia nas praias do Tejo ou até um folheto de Cordel espanhol que fala no monstro marinho que apareceu na cidade de Lisboa. E, portanto, não era assim tão difícil. E não é o meu caso, mas para quem viveu ainda em determinados sítios sem luz elétrica, e o professor Alvarim na primeira noite de jantar contava-nos isso, que quando se ia deitar à noite estava cheio de medo das histórias que se contavam à lareira. Pode imaginar o que era naquela altura. O mar. A distância que o mar estava da maior parte das populações. Mas não era assim tão difícil acreditar que aquilo era um espaço onde tudo podia acontecer. Mas os medos do mar não são só imaginários. Os medos do mar são extremamente concretos. Até a primeira metade, até 1820, houve ataques de piratas nas nossas costas. E isto é uma realidade de tal forma concreta, porque estes piratas, que vinham, ou várias nacionalidades, mas os últimos, e aqueles que ficaram, foram sobretudo os morros. E eles vinham do norte da África e atacavam não só os barcos que vinham da Índia e do Brasil com as riquezas, mas atacavam as povoações, atacavam os pescadores e atacavam aqueles que viviam, que se atreviam a viver mais perto do litoral. E não só saqueavam, como roubavam, roubavam essas pessoas e eram vendidas como escravos no norte da África. E aquilo é de tal forma assustador. E há uma série de atalaias ao longo da costa, onde eram colocados vigias. E aqui o Algarve era extremamente atacado, por estar muito perto do norte da África. As populações viviam em alerta. Não só com notícias verdadeiras, mas com notícias falsas. Quando havia o alerta, as pessoas tinham que fugir ou tinham que se preparar para lutar. E isso ficou na memória. Ainda hoje temos o provérbio, anda morno na costa. Já não se conhece, já não tem o mesmo significado, mas começou por vir daqui. Anda galé de morno na costa. E depois há esta versão que eu encontrei no romanceiro do Teófilo Braga, que diz Partiu o conde de Arcelo para uma grande romaria, de onde foram descansar em uma praia muito fria. O conde estendeu a capa, condessa a sua mantilha. Lá por essa noite adentro, galé de moro havia. Quiseram cativar o conde, ele como homem não queria. E já e quando fica morto, já a condessa vai cativa. Condessa vai pelo mar, condessa pelo maria. Foram a levar de presente à rainha da Turquia. E este é apenas um exemplo. Mas mostra que o medo dos piratas era uma coisa que estava enraizada nas populações. E depois há também este folheto, a primeira página deste folheto, que relata a perda da Nau Conceição atacada pelos turcos bem na Barra de Lisboa. Este medo é absolutamente concreto, é um medo real. E depois há a questão dos naufrágios e das tempestades. Em âncora diz-se, o mar é traiçoeiro como um lobo, só quer agarrar gente. E uma das coisas que era, ontem falou-se nisso, a questão da morte no mar era trágica, porque não havia sepultura. E isso para um cristão era, já me lembro quem é que ontem falou disso aqui, foi o Luís Martins. A questão da morte no mar, o fato dos familiares não poderem ser sepultados. E muitos destes naufrágios eram à vista da costa. A nossa costa é muito perigosa e a entrada das nossas barras é extremamente, é das zonas onde se perdem mais embarcações. E muitas vezes as populações que estavam em terra assistiam a tudo e não podiam fazer nada. E isso acaba por aumentar ainda mais o drama de quem está em terra a ver os seus entes queridos e perdê-los. E encontrei estes versos, não estão aqui completos porque é maior, de Armação de Pera que conta o desaparecimento de três pescadores que nem sequer à praia deram e que desapareceram num dia. Provavelmente foram para a pesca e não se aperceberam que o mar se levantava. E portanto nunca mais voltaram. E isto ficou, perdurou na memória daquela comunidade. da mesma forma que havia, eu trouxe aqui um exemplo de um folheto de cordel que se chamava a Fénix das Tempestades e que fala sobre o mar alterado, sobre os navios que iam para o Brasil e tiveram que regressar. E fala também aqui do Algarve e de uma maré extraordinária que fez, que entrou pelos rios, que fez com que a água do rio subisse e que inundasse as casas em Vila Nova de Portimão. E que em Albufeira se perderam várias casas. Portanto, quem vivia junto ao mar podia ser também, podia ver as suas casas desaparecerem. Era uma realidade que tudo isto fazia com que o mar fosse realmente um espaço de medo. E há provérbios muito engraçados, que dizem, este é muito antigo, se queres aprender a orar, entra no mar. E este é já do período dos descobrimentos. Quem não entrar no mar, não se afogará. Portanto, tem terra, fica-te em terra. Quem foi ao mar, perdeu o lugar. E a ideia de quem parte para as descobertas, perde o seu lugar na família, na comunidade e poderá nunca mais voltar. Portanto, vê o mar, fica o aconselho, vê o mar e se é na terra. É mais seguro. Eu encontrei um livro que eu achei muito interessante, com um título muito forte, que se chamava, é de um geógrafo chinês, que se chama Landscapes of Fear. E que eu achei que se adaptava muito bem àquilo que é a paisagem do mar. Porque este geógrafo analisa os medos, as paisagens do medo. A paisagem como uma construção da mente, mas como um espaço físico. E a noção de que todos os medos são construções da mente, mas que geralmente têm causas externas. E eu acho que se adapta muito bem a esta noção do litoral como um espaço, como uma paisagem do medo. Porque há realmente um espaço físico, onde há perigos imaginários e concretos. E eu acho que se casa perfeitamente o medo do mar e a teoria que o Yifu Tuan desenvolve em torno das paisagens do medo. E ao mesmo tempo combina-se muito bem com a tradição. Porque o topo aos do medo na tradição são os espaços selvagens. Os ermos, a montanha, a floresta, o litoral. Por oposição àquilo que é construído, aquilo que é domesticado, aquilo que é, aquilo que chamaríamos hoje, antropizado. Que é o horto, que é o jardim e que nesta altura é o nosso litoral. Porque, no fundo, tentámos domestical. Outra coisa que eu achei fabuloso, fascinante, quando estava a ler as falas da Terra, é que não só, e esta será aquilo que eu vou desenvolver nos próximos tempos, é que a tradição é um repositório de saberes. E que, se calhar, se tivéssemos lido mais vezes, a nossa literatura tradicional não teríamos cometido tantos erros. Porque a tradição é feita de experiência feita. E mostra uma relação entre o humano e o seu ambiente, que geralmente é feita de equilíbrio. Onde os equilíbrios, ou se não há equilíbrio, eles são rapidamente respostos. E eu encontrei um conjunto de provérbios, que eu acharia que são extremamente importantes, que fossem divulgados até junto dos nossos, eu já nem diria políticos, técnicos. E que diz, a par do rio, ou da ria, ou do mar, não compre vinha, nem olival, nem casaria. Quando o rio chega, o rio leva. Portanto, tudo o que é construções em margens, em leites de cheia, de ribeira. Depois há outra que eu acho que é interessantíssima. Ano de cheia, areia cheia. Para quem estuda o litoral sabe que as cheias são fundamentais, porque trazem sedimentos que vão alimentar as praias. E este provérbio diz isso mesmo. Quando há cheia, há areia. E depois o último. Caranguejo que dorme, a maré o leva. Ou seja, os incautos facilmente serão levados pela maré. E depois tenho aqui estas imagens destes palheiros, que mostram que a construção tradicional do litoral era uma construção perfeitamente adequada àquele espaço. Que é um espaço dinâmico em que as areias se movem. E em que as areias se passam por baixo das casas. E o mais curioso é que estas habitações se moviam consoante a linha de costa. Há relatos de que quando o mar se aproximava, estas casas eram transportadas para o interior, puxadas por bois. O problema é quando construímos casas que não se podem mover, ou que não permitem que as areias passem e que sigam o seu curso habitual. Depois eu ia ler. É uma transcrição que eu encontrei. E que eu acho que é extremamente importante. Porque a tradição popular também nos pode dar o conhecimento de eventos naturais extremos, de que há muito pouco registro. E que são informações fundamentais para compreender estes eventos, as suas consequências no passado, e ter noção dos impactos que poderiam vir a ter num cenário presente. Eu vou passar a ler esta transcrição. E depois vou comentá-la. E diz assim, isto foi publicado no Almanac Ilustrado de Ovar em 1914. E diz, Quem ao escutar bem a tradição oral deste povo, há de encontrar nela uma reminiscência de um facto assim. O mar, vencendo um dia os areais e dunas que o separam do carregal, chegou até ali num dia de todos os santos. O que me faz pensar que pode ter ligação ao terramoto. Não havia nessa época remota, talvez distante dos tempos de hoje 200 anos, a bela estrada que hoje liga à vila, de onde dista 4,5 km. A comunicação desta com a praia era penosa por causa das areias constantemente revolvidas pelo vento. Frequentavam-na quase exclusivamente os homens das companhias e as suas habitações limitavam-se às necessidades desta população de homens do mar. Se uma tal incursão se desse num período de fluorescência da nossa costa semelhante ao atual, e estamos a falar de 1914, as perdas seriam de grande vulto e não bastariam 200 anos para fazer varrer da memória dos habitantes desta vila as impressões de também cataclismo. Eu fui ver ao Google onde é que ficaria o carregal. E existe uma coisa que é o porto de recreio do carregal, que fica bem no centro do Ovar. Isto foi na altura do tsunami, em 1755. Naquela altura, e até porque eu pedi depois ao adusário para ver, nas memórias paroquiais há notícia de que houve destruição, mas causada pelo sismo. Sobretudo igrejas e alguns edifícios que ficaram danificados. Não há memória nenhuma de que tenha havido um galgamento, de que tenha havido uma onda que penetre para o interior. Mas isso não quer dizer que não tenha havido. Pode significar, como se diz aqui, que não houve prejuízos. Porque em novembro não devia estar ninguém nesta zona. Agora, em 1914 já se perguntava o que é que aconteceria se tivéssemos um cataclismo como este. Porque nessa altura já existia o furador, embora fosse uma coisa ainda muito simples. E eu pergunto o que é que aconteceria se hoje se tivéssemos um cataclismo destes. Não queres pensar nisso? Não queres pensar nisso? Não queres pensar nisso? Está lá. Aplausos 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 O que é isso?